Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar de uma escolha das próteses cardíacas na doença reumática. Quando imaginamos a evolução normal da doença dentro da valvopatia, sabemos que a intervenção é atualmente a única ação capaz de mudar a curva de sobrevida, evitando desfechos negativos inevitáveis. Em países de desenvolvimento, como o Brasil, a maior prevalência etiológica da doença valvar está na cardiopatia reumática, secundária a um surto de febre reumática no passado. Dito tudo isso, o tratamento de uma valvopatia reumática em estágios avançados tem uma prevalência elevada de troca valvar com implante de prótese, seja biológica ou mecânica. E aqui podemos traçar um raciocínio mais aprofundado, pois ao sabermos que cada escolha traz consigo riscos e benefícios, escolhas inadequadas para pacientes portadores de cardiopatia estrutural podem ter impactos negativos importantes. Nesse contexto, a doença reumática é a grande maioria dos pacientes apresenta lesões com indicação de intervenção em fases mais jovens de suas vidas. Nesse período, certamente as melhores indicações estão nos dispositivos mecânicos, pois eles apresentam boa durabilidade, muitas vezes não necessitando de novas abordagens cirúrgicas ao longo da vida. No entanto, pacientes que recebem próteses mecânicas necessitam de anticoagulação contínua com antagonistas da vitamina K, que demandam um controle laboratorial próximo e são fármacos com uma diversidade de interações que podem levar a sangramentos graves ou mesmo formação de trombos aderidos às próteses. Isso por si só já é um grande desafio em pacientes de desenvolvimento, em que a população carece de assistência médica de qualidade e também de um nível cognitivo para entender os riscos e os deveres a serem seguidos nesse acompanhamento delicado. Não é incomum vermos pacientes na segunda ou terceira décadas de vida recebendo uma prótese biológica, pois os médicos assistentes entendem que esse paciente não teria condições de entender a necessidade do uso de antirrogulantes, como a varfarina, ou mesmo de se manter aderente em níveis céricos satisfatórios em casos de indicação de prótese mecânica. Qual o problema nessa escolha? Veremos 4 ou 5 abordagens cirúrgicas ao longo da vida desse indivíduo e raramente a expectativa de vida passará de 50 ou 60 anos. Agora imagine a situação delicada de tomar essa decisão diante de uma mulher com seus 25 anos de idade, ainda sem prole constituída. Vai indicar uma prótese mecânica e expor o binômio mãe-feto aos eventos trombóticos e hemorrágicos de uma gestação hipoerpério ou prefere uma prótese biológica, que entrará em deterioração em no máximo 5 anos, necessitando de uma nova abordagem cirúrgica. Uma decisão pragmática pode ser tomada em cima das orientações que encontramos nas diretrizes, basicamente enraizadas na idade cronológica do paciente. Mas essa tomada de decisão é extremamente mais complexa e demanda abordagem multiprofissional para evitar ao máximo o risco de escolha de um dispositivo inadequado, um impacto negativo absurdo na vida de pacientes tão carentes. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima. VALVECAST